Bom dia, meu povo! Bom dia, Jesse, mais ou menos, eu ainda tô muito dodói, muita dor de garganta, não ia nem entrar, gente, falei, ah, não vou entrar não, aí pensei bem, falei assim, ah, vou entrar rapidinho, só pra gente conversar sobre essas duas saídas, esses dois acontecimentos rapidinho, tanto do No Limite, quanto do Powercampo Brasil, eu estou, dodói, talita, hoje passei a tarde inteira dormindo, gente, então assim, Tô muito mole, homem é muito mole pra doença, né, gente? Olha, ô, Jessica, eu acordei até um pouquinho melhor, mas aí chega de noite eu caio, de noite eu fico, não dou um bifinho, oi, Marta Melo, bom dia, meu amor! Obrigado, Jesse! Então assim, gente, temos sacrifício, né, sacrifício No Limite, quem diria, T.M., que acabou de conhecer o Janarom, se sacrificou por ele, pediu pra sair em prol da representatividade, que ela disse que, Obrigada, Elaine Pedro, porque ela disse que, em ali em poucos dias, porque assim, por exemplo, quando ele mudou de turma, tem no máximo quatro dias, as novelas ultimamente andam muito ruins, Você acha, Marta? Jura? Nossa, a gente tá com uma safra tão boa de novelas, das seis é ótima, das sete é ótima, a das nove é ótima, Acho que a gente tá numa safra tão boa, de três novelas de qualidade lá, mas, e aí, menina, ela se ofereceu, é, a primeira, as meninas, não sei se vocês assistiram, mas na primeira, mas na prova de, de privilégio, surpreendentemente, as meninas bateram um bolão no trubusol, elas arrasaram, gente, não tem história pra gente assistir, andam sem criatividade, diz a Marta. É, mas aí, Marta, você tem Globoplay, com tanta novela boa pra ver lá, hoje, Alves, que tem tanta série boa também, Netflix, eu acho que a Thiem já queria sair e encontrou uma oportunidade, putz, mas aí, né, a pessoa faz isso faltando, sei lá, 15 dias pra acabar o programa, Falta muito pouco pra acabar o programa, pra ela desistir dessa maneira, em prol do Janaron, que se, por exemplo, semana que vem, a tribo Sol perder de novo, ninguém dá, nem a Flávia, nem a Andréia, nem a Aninha, vão se sacrificar por ele, vão dar um pé na bunda do índio. Então, gente, eu acho que ela, se ela tava afim de sair, ela podia ter dito, gente, tô cansada, me tira, não tô aguentando mais, e deixa o Janaron aí. O Pedro vai ficar triste dentro do programa quando souber a eliminação do Thiem, e vai. Na terça-feira que vem, quando eles se apresentarem lá, e eles verem, que eles devem estar certos que vai sair o Janaron, mais ou menos, Bruninha, tanto que a live hoje vai ser pequenininha, de 25 minutos, meia horinha só, porque eu tô ainda caidinho. Então, quando o Pedro vê que a Thiem saiu, ele vai ficar arrasado, porque quando teve a oportunidade, a oportunidade de, mais ou menos, Solange, não tô muito bom, não. Quando teve a oportunidade de voltar, de ter mudança de tribo, ele falou, vem Thiem, vem. E ela até ficou tentada, sim, mas preferiu ficar lá com as meninas. E hoje, apesar de terem vencido a prova do privilégio, venceram bonito a prova do privilégio, venceram na força, venceram na agilidade, e venceram na formação de um quebra-cabeça ridículo, de quatro peças, pra montar uma estacada. Uma coisa impressionante. Não é Covid, não, Jorge, é só uma gripe. É, menina, Camila, assim. De ontem pra hoje, eu até tô melhor, porque eu dormi a tarde inteira, não fiz nada. Mas a idade de noite, eu caí de novo. Então, hoje eu vou fazer uma live mais curtinha, bem curtinha, pra poder descansar, e amanhã conseguir fazer o sextou. Aí, se eu não conseguir fazer o sextou amanhã, gente, eu faço o sabadou, tá? Mas, venceram a prova do privilégio, bonito, ganharam cadeira, ganharam sacos de dormir, ganharam toalha mais fácil de ser secada, e foram pra prova da imunidade com mais força, com mais bem-existência, e chegando lá, e chegando lá, montar um quebra-cabeça mais de 50 minutos pra montar quebra-cabeça. E, nisso, o Lucas e o Pedro se deram muito melhor, venceram bem na frente da... 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 da Ninha e da... é... Como é que é o nome dela, gente? Da Ninha e da Andréia, que estavam montando o quebra-cabeça. E aí, com isso, nossa linda time, nossa menina linda, se ofereceu pra sair, todas votaram nela pro Janarão ficar. Eu vi, gente, eu achei uma vergonha. Olha, eu via quando eu vi o... Todo mundo sabe que eu tive problema com essa menina no programa, que eu não gostei muito das atitudes dela, mas de todo mundo que a gente, de certa forma, cancelou lá dentro do programa. Oi, Flavinho! Ela foi a que melhor se saiu aqui fora. Ela foi a que melhor se lidou com o cancelamento. Ela que melhor encarou essa situação de ser cancelada e pedir desculpa, e dizer que errou, que não estava dentro do entendimento próprio dela. E, a partir daí, a vida que segue. E deixar a garota seguir a vida dela. Agora, ela chegar em casa um dia e encontrar um saco de merda na porta de cá. Ai, Zoiudo, você riu? Nossa, ela ficou muito abalada. Oi, Art Vibes, como é que você tá, querido? Eu tô dodói, tô gripado. Ou com Covid, vou saber amanhã. É, então, gente, botaram um saco de merda na porta da casa. O Zoiudo Rio, gente. Eu não consegui rir, não, gente. Eu fico imaginando se fosse comigo. Eu ia ficar muito puto da vida. Ela tá sofrendo até hoje. Eu acho que ela é que mais sofre. A Carol Conká, todo mundo botou lá, lançou música, fez programa de televisão. O Nego Di continua abrindo. Ela não autorizou Renata Lima, esse é o problema, por isso que ela tava chorando. E aí o Nego Di continua falando merda por aí, merda por aí. Pro Jota também se recuperou. E a Lumena é a única que ficou cagada e sendo sofrendo ataque de haters até hoje. O fim do mundo, gente. O que fizeram com a Lumena é muita falta de respeito. Não se faz, diz a Maria Querida Cristina, concordo. Eu queria aprender com essas subcelebridades como chorar sem cair lágrima dos olhos. A Art Vibes fala, amigo, Jorge, tem caroço de Angu, nesse caso das meninas Simone e Simária. Gente, essa história de Simone e Simária, assim, irmão briga, irmão discute. O que Zezé de Camargo e Luciano brigavam, brigam, não tá nos gibis, chegaram a se afastar uma vez. Imagina, gente, se a gente briga com o irmão dentro de casa, imagina aquele irmão que está dentro de casa, que você sai em excursão de show, faz teste de palco, faz ensaio, grava, passa o dia inteiro. Deve rolar muita treta. O problema é que, num podcast, a Simone ficou muito puta quando viu a Simária falando coisas que ela não queria que tivessem sido ditas. E ali ela ficou muito puta. É visível que ela ficou desgostosa do que a outra estava dizendo. A partir dali teve a história do ratinho, que a Simária foi dizer para o Léo Dias que era um grito de socorro, que não aguenta mais ser sufocada e controlada, e cerceada pela irmã. Eu acho que não sei o que aconteceu, o que a Simária queria fazer com isso. Tem gente dizendo que é golpe midiático, mas se for um golpe midiático, é um golpe muito feio. Muito feio. Tanto que a Simone hoje já apareceu para dizer que já está em Partido Alferes, onde ela vai fazer o primeiro show já sem a Simone na dupla. Porque elas estão dando um tempo. Ela não autorizou, amiga. Zoiudo gostou. Zoiudo, você é do curra arriscado, Zoiudo. Jorge, não gosta do jogo da Ninha. O que você acha das participações de Ninha no programa No Limite? Eu acho que a Ninha, uma personagem muito forte. Eu também não gosto, não simpatizo com ela, mas ela está manipulando todo mundo dentro daquele grupo Lula, Sol. Todo mundo come na mão dela. Então, assim, por mais que a gente não jogue, a gente tem que tirar o chapéu, porque a mulher é muito esperta, né? Imagina se a mulher no Big Brother, numa fazenda, entendeu? Ia dar o bom caldo. Simária está com problema de saúde. Simária jogou a bomba e se retirou muito espertinha, diz Elane Pedro. As pessoas estão com muito ódio no coração, diz a Lourdes. É uma merda não respeitar o protocolo agora com a Covid novamente, diz Art Vibes. Elas precisam sair no TAP em algum show e se separar. Isso eu também queria. Um tapinha na cara. Mas a Simária foi parar no hospital. Ela foi afastada do show por questão de saúde. Será que o problema não é os nervos? Gente, mas o problema dos nervos é que ela mesma arrumou, né? Porque, assim, ninguém perguntou nada. Ela que foi dizer as coisas no podcast. Depois, elas que foram inábeis ao deixarem vazar uma conversa, um bate-boca das duas. Não foi uma confusão, uma briga. Foi um bate-boca lá no debatidor do programa do Ratinho. E ela ter que dar essa entrevista para o Léo Dias. Que eu achei uma ótima entrevista pelo Léo Dias, mas totalmente desnecessária do ponto de vista de artista, né? Qual a necessidade dela falar aquilo tudo, gente? Deve estar no limite mesmo de Vanessa Barroso. Então, separa, né? Gente, eu acho que existe uma coisa tão mais bacana chamada dignidade. Por que as pessoas simplesmente não agem com dignidade? Em vez de criar esse estardalhaço todo, essa confusão toda, essa baixaria toda, simplesmente fala, gente, depois de 20 anos juntas, percebemos que cada uma tem um ideal de carreira a seguir. E a gente vai seguir carreira solo. Simone Mendes e Simária, só Simária. E aí faz esse encontro para comemorar 200 anos de carreira. Uma pode fazer um feat numa música da outra. Faz isso de uma maneira mais bonitinha, né, gente? Gente, por favor. Eu não acredito que seja golpe. Tem uma coisa acontecendo, diz a Jéssica. E a Vanessa Barroso também não acredita que seja golpe. Nossa, se for golpe, é algo péssimo, de péssimo gosto mesmo. E zoiudo só se divertindo. Ninha é insuportável, diz Elane Pedro. E as duas são chatas. Essas duas merecem, não é à toa, que são irmãs. Jorge, vai fazer live com o Rodrigo Mussi? Eu acho que por enquanto, não. Ele não está meio topando muito a fazer live, não. Eu, pelo menos, não vi ele fazer live com ninguém ainda. Eu acho que a Simária precisa lembrar que passou fome um dia, que era para ficar um pouco mais humilde, diz a Rosalinda Machado. Vim só para te dar um alô. Amor, eu também vim só dar um alô. Daqui a pouco eu vou sair, porque eu estou muito gripadinho. Jorge, ela está aqui em Maceió, dia 30 desse mês, do São João. Hoje, já, no dia 17, já tem show em Pati D'Alférez. Léo Dias, hoje no The Noite, diz Art Vibes. Se eu lembrar, eu assisto. As pessoas acreditam muito em notas de assessoria. Quem garante que a Simária está doente mesmo? Oi, Playboy lindo. Ele vai marcolindo. Oi, Playboy doente, amigo. Mas o que foi que ela falou depois que separou do marido? Estou me preparando para separar da Simone. Não, mas ela falou isso depois de todo esse estadalhaço, né? De toda essa confusão, toda essa baixaria. Depois de Ratinho, depois de tudo. Migo, que paz, ouvi você falar. Está tão calmo, eu estou doente, amigo. Estou muito doentinho. Boa noite, Jorge. Resenha aqui em casa. O que aconteceu, menina, na sua casa? Simone e Simária passaram por aí? Eu acredito que a dupla Simone e Simária não existam mais. Daqui a pouco a gente vai saber o que acabou. Já acabou, né, gente? Se essa Simária está doente, eu sou a Xuxa. E eu quero ser sua Paquita. Sandy Júnior se separou e é sobre isso. Pois é, gente. Me parece mídia mesmo, diz a Bride de Abelkior. Jorge que se achou da novela Cristal, exibida pelo SBT. Olha, foi uma novela que começou bonitinha, com uma história boa. Uma história bem novelesca, bem contada. Um elenco bom, sabe? Betty Mendes. A Bianca Castanho, eu acho muito boa. Bárbara Paz, Marisol Ribeiro. Uma novela, José Coristânio, uma novela muito boa. No meio do início, chegando no meio da novela para o fim, virou uma esculhambação. Virou uma mistura de nada, coisa nenhuma. E acabou de um dia para o outro. Entendeu? Então, assim, foi uma novela que começou bem e terminou de forma dramática. Igual o percurso do Titanic. E a Anitta postou um vídeo debochando da Simária, diz a Cássia. Não vi esse vídeo, não, Cássia. A Simária jogou a bomba, duvido que ela esteja no Brasil, diz a Elane Pedro. Estou vendo você no canal vivo, amigo. Está passando hoje? É hoje? Ah, vai para a cama comigo, diz Vera. Menino, estou gripadinho. Zoiudo está rachando de rir. O que é, Zoiudo? Não, Jorge, a novela durou muito tempo. Menino, durou? Não. Não, ela pode até... Eu não sei quanto tempo ela durou, mas ela acabou de um dia para o outro. Sabe por quê? A gente fez uma entrevista com a Pepita Rodrigues, dizendo assim, Ah, estou entrando na novela. Aí ela entrou na novela. Não passou 15 dias nem um mês de novela, a novela acabou. A personagem dela fez assim. Era uma chamada até maravilhosa, assim, A Volta da Grande Diva. A Volta do Ícone. A novela acabou. Aí eu liguei para ela e estava, Puta! Puta! Porque ela me disse, A novela acabou de um dia para o outro. Não, meu filho, eu não sei quantos capítulos ela teve, mas ela deveria ter tido muito mais. Entendeu? Vai por mim, eu sei o que eu estou dizendo. Eu acompanhei essa novela de perto. Foi, Zoiudo. Eu acompanhei essa novela de perto. Acompanhei muito de perto. Teve briga de diretor. Foi essa novela que teve a confusão do Rodrigo Pavanelli, que quem ia fazer era o Rodrigo Pavanelli. Aí resolveram chamar o Dado. Jorge, por que você não toma mel bom para a garganta? Menina, eu estou tomando tudo que você pode imaginar. Estou te dizendo, a Pepita Rodrigues, a gente deu a matéria na minha novela, dizendo, estou entrando, dando toda a trama dela, tudo o que ia acontecer, maravilhoso. 15 dias depois a novela acabou. 20 dias depois a novela acabou. No ar ainda ficou um pouquinho mais, porque eles tinham uma frente. Mas assim, aí eu ligo para a Pepita, eu falo assim, Jorge, fui lá gravar e disseram, acabou. Vamos gravar o último capítulo agora aqui. A personagem dela mal apareceu no último capítulo. Fora a novela, iria ser protagonizada pela Bianca Castanho e Rodrigo Veronese. Eu falei Pavanelli, desculpe. Pavanelli não, Veronese, obrigado, é que eu todo adoro. Quase não erro o nome de ninguém, gente. Coisa mais rara da vida, eu errar o nome de alguém. Não erro, não erro. Rodrigo Pavanelli, maravilhoso, lindo. Foi uma baixaria, Zoiudo. Estou te dizendo, gato. Gente, assim, falar em baixaria, vamos passar para a Power Couple? Então assim, deixa eu ver se esse cadê, onde é que está, onde é que está, onde é que está. Então assim, uma surpresa enorme, a eliminação de Ivi e Nandinho, né? Ficou todo mundo chocado. Eu não entendi, estão dizendo que o dado vai para a Ilha Record, agora o nome dele está em alta, por causa da Vanessa Camargo, né? Boa sorte da Dolinha. Eu não entendi, gente, o que aconteceu para a Record ter liberado antes do tempo o casal Adriana e Albert, porque todo mundo tinha uma previsão de que a disputa para sair iria ficar entre Adriana e Albert e Ivi e Nandinho. Inclusive, eles dentro da casa estavam na expectativa e estavam dizendo, se Brenda e Matheus voltarem primeiro, a gente sabe que vai ficar entre os dois. Se voltarem a Adriana e Albert, a gente já tem certeza que vai sair Ivi e Nandinho. Então a Record foi no anticlimax, gente. Liberou primeiro a Adriana e Albert para ir, quase que eu fui dormir. É como eu tinha que gravar o videozinho e fiquei aqui. Michelle e Passa são saboneteiros e caem na onda dos casais chatos em que são Carola Monsuzinho e Anne Pelanza, diz Carla Silva. E aí, com 14,99% da miséria e Ivi Nandinho perderam a parada, óbvio, ilulante, para a Adriana e a Albert. Já caíram, eles estavam com 40 e tantos por cento de aprovação, tiveram só 29,44%, enquanto o Breno e o Matheus subiu um pouquinho e está com 55,57%. Roupa e tempero, povo lindo. Oi, Cristiane Rocha, bom dia. Nada de novo da DR, muito chato. Esse programa está ficando... Gente, esse programa já está chato, tem alguns dias já. Desculpa, assim, quem gosta. Está muito difícil acompanhar. Jorge, quase não acreditei quando a Adriana disse que o nome da Ivi para mim foi surpreendente. Eu não esperava, eu fiquei chocada. Só que não. Pois é, o mundo ficou chocado, né? Quando ela falou quem sai, Ivi Nandinho, eu fiquei... Ivi Nandinho, eu larguei a mão do Power Couple porque eu não sou nenhuma vagabunda. Zoiudo, você não é uma vagabunda? Que decepção, Zoiudo. Olha que a gente está aqui, mimindo. No quinto... Ui! Cai o meu telefone, gente. No quinto, Cléo, papai. Oi, Cléo, está com sono? Está ninenzinha de papai, tá? Quando acaba o Power, acaba... Fazenda começa, eu acho, gente. Tinha que ver no calendário. 13 de setembro. Não. O Ilha Record começa 13 de julho, eu acho. Eu acho. então deve acabar dia 11 de julho. Adriane deu um toque para Ivi e Nandinho que demoraram para se posicionar. E a Bianca Castanho não fala com o dado até hoje, que eu saiba, não. Mas também não se vê, né? Ela estava morando fora do país, não tem nem por que falar. Acho que o Power Cup deveria ser que nem era antes. Ano sim, ano não. Não, gente. O que eu acho que o Power Cup deveria ser? era um programa sem eliminação popular. Eu acho que a eliminação devia ser quem ficou com o menor saldo não da semana, mas geral. Fez tudo, quem ficou com o menor saldo. Ou que o menor saldo da semana. Quem está com o menor saldo da semana. Tchau. Beijinho. 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 Devia ser assim. Para mim. Só parando de assistir, diz a Luísa Boutique. E a Clé é uma fofura. É, menina, a Clé é muito bonitinha. Já estão peculando participantes da fazenda? Ah, já estão. Já estão especulando. Mas, vamos ter que aguardar. Matheus Pires na fazenda? Já não. Espero que o Bolinhos pegue Matheus Pires para o BBB 23. Imagina eu e Matheus Pires lá no BBB, gente. Ele lá do camarote e do pipoca. Olha. Eu ia falar para o Valter. Valter, eu vou fazer casal com o Matheus. Matheus, fala com o seu marido que eu vou fazer casal com você lá no BBB 23. Vamos ser as bichas malévolas. O público não sabe votar, infelizmente. O problema é essa mania das pessoas de pegar amor absurdo e intransponível e cego pelos participantes de reality show. A pessoa pega uma fixação para o determinado participante. Aí, esse participante pode matar, roubar, se jogar no chão que a pessoa não consegue ver mais nada em volta. É uma coisa horrorosa. Aí, fica chato porque criam-se esses fandões, cria-se as obsessões. As pessoas se reúnem para votar em vez de votar na dinâmica do jogo. Ai, gente. Muito chato. Oi, Luísa. Também vou dormir daqui a pouquinho, meu amor. Eu entrei só para bater um papinho rápido com vocês. Menino, vai depender da minha saúde de amanhã. Se eu tiver melhorzinho, eu faço sextou. Se eu tiver ainda caído, eu faço sabadou. Eu não vou sair de casa mesmo. Então, assim, a herança com isso, já acho que eu me instalo na audiência das novelas da tarde do SBT e Carrossel Esmeralda. Eu faço a menor ideia, Lucas. Depois que a minha novela fechou, eu nunca mais peguei audiência de nada. Não faço a menor ideia. Como é que está? Melhoras, meu amor. Está friozinho, Terói? Olha, justamente hoje que fez um dia mais quentinho, eu morri de frio. Vai entender, né? Deveria acabar com as votações. Também acho, Selene Pedro. Eu também acho. Então, se, gente, assim, a herança, a herança, como saiu o Ivinandinho, ela deixou para a ONP Lanza, que eles vão ter que dar a win, ou seja, 39 mil na primeira prova do próximo ciclo, enquanto a Elisa e a Dibala vão ter que apostar apenas mil nessa mesma prova. Aliás, Elisa e a Dibala entraram na herança dos três casais. Entraram na herança e na mesma herança de mil. Entraram na herança de Adriane e Albert, de Ivinandinho e de Brenda e Matheus. Então, assim, semana que vem a gente vai estar assistindo Nani e Pelanza dando a win, enquanto Elisa e a Dibala apostando só mil. Eu gosto muito de Pantanal, apesar de ter um pouco de ranço de alguns personagens. Eu tenho o ranço da Juma, eu acho Juma chata pra cacete, tô com o rei vai querer ir embora, tô com o rei vai querer ir embora. Eu acho Juma chata. Mas eu acho uma novela muito bonita, muito bem feita, muito bem escrita. Eu acho essa novela inclusive muito melhor do que a primeira. Eu gosto muito mais dessa versão de Pantanal do que da versão anterior. Que massa, que massa, meu povo, que massa, que massa. Ah, foi a Edson Francisquinha fala. É pra ver a cara de todos com raiva quando volta. Gosto muito de ver as caras furiosas. O Jove também é chato. Aí ele fica nesse mimimi de fazer todo... Uma coisa que me irrita um pouquinho é todos eles querendo fazer tudo que o papaizinho quer. O Tadeu, por exemplo, tá vendo que os outros irmãos estão tomando a frente lá junto com o pai. Aí ele resolveu terminar com a Guta do nada, só porque ela saiu de barco com o Alcide, coisa que ela sempre fez, ele sempre soube, e aí terminou com ela. Mas na verdade terminou pra agradar papai, porque papai, leôncio, ele tinha que provar que é um leôncio, então provar que é um leôncio significa que ele tem que provar que ele é um boneco, uma marionete na mão do pai. Porque é isso que o pai quer, comandar todo mundo dentro de casa. Então ele, como é uma marionete, ele quer agradar papai e resolveu terminar com a menina que papai não aceita. O Jove também quer agradar papai, aí quer ser melhor aviador que o Tadeu, quer ser melhor peão do que o Zé Lucas, quer ser melhor em tudo que os outros e fica nessa competição bobo dos três e de certa forma o Zé Leão se incentivando. Então, eu gosto muito da novela, mas assim, acho essas dinâmicas familiares ali cansativas. Não vejo a hora de Mariana ir com o Zaqueu pra Fazenda. não vejo a hora de Zuleika ir lá pra casa da Fazenda de Tenório junto com os filhos. Eu acho que vai dar uma nova garibada. O personagem do Carco Ciciclo ainda volta na novela? Eu acho que não. Eu acho que aquela cena que ele sai de moto junto com aquela menina já foi despedida dele. Já cheguei em casa agora, teve alguma briga no Power Cup? Não, menina. Quando o Brenda e o Matheus voltaram, eles chegaram dizendo ah, vocês disseram que a gente joga sujo, mas o público deixou a gente aqui. Aí começam naquela provocação. Sabe? Aquela provocação. Aí espizinho, aí falam, bate palminha que fazem de propósito pra alguém reagir. Então, teve um bate-boca rápido. Não sei se tá tendo briga agora, mas... Teve mais briga depois, Vanessa? Não sei, que aí acabou o programa e eu desliguei. Não sei se a briga continuou. Mas teve um bate-boca bobo, chato, repetitivo. Não aguento mais esses bate-boca, gente. Não aguento mais esses bate-boca do Power Cup. São uns bate-bocas ridículos, sem sentido. De Brenda com Elisa. Não, mas continuou ou foi só aquilo ali? Foi só aquilo ali que a gente mostrou, que a Record mostrou. que a Elisa tava dizendo, eu vou continuar achando vocês jogando sujo. Não importa de quantos paredões vocês voltem, não importa se vocês vencem o programa, eu vou continuar achando o jogo de vocês sujo. E o Brasil está apoiando o jogo de vocês, simplesmente assim. É repetitivo, é sempre a mesma coisa, já tá cansativo no Power Cup. Pra mim, já me cansou demais. Me arrependi ter começado a comentar o programa, sabia? Me arrependi. Tá muito chato. Eu vi hoje que ele volta a novela sim pra fazer companhia pra Dona Mariana. Não sei, mas pra que fazer companhia pra Dona Mariana se Dona Mariana vai pra fazenda com o Zaqueu, gente? Mas amanhã eu pergunto isso lá na Globo. Os três querendo ser melhor do que o outro é, gente, uma coisa infantil. Se fosse três adolescentes, eu entendo, agora três marmanjos. O Zé Lucas, então, ele é 15 anos mais novo que o pai. Então, se o pai tem uns 55 anos, ele tem 40 anos. Entendeu? Então, já tá de bom tamanho pra deixar também de ser chato e mimizento. Já parei de assistir faz tempo, diz a Cátia Pereira. Sorte sua, Cátia. Sorte sua, amiga. Quero saber por que Brenda e Matheus não saem. Por que os fandões abraçaram esses insuportáveis? as pessoas abraçaram, as pessoas não conseguem ver que eles são insuportáveis e vão ganhar o programa. Como ano passado ganharam aquelas plantas, ganharam o programa. Aquele, também era Matheus e Mário e Matheus vão ganhar o programa. Você prefere falar de novela ou reality? Ah, novela sempre, né, Luiz? Ou então, reality bom. Reality bom eu gosto, mas sempre de novela. Mas, meus amores, eu entrei hoje pra ter um TTT bem rapidinho com vocês, tá? Já assistiu o vídeo? Eu fazia amanhã esse momento porque me disseram que a melhor maneira é fazer teste no terceiro dia de sintoma. porque aí é mais fácil ter certeza. Porque você pode fazer, você faz muito no início, você faz é negativo. Aí depois você fizer de novo, dá positivo. Então, que amanhã vai chegar o terceiro dia que eu tô meio ficando mauzinho, eu vou fazer o teste amanhã, ficar aquele cotonete no meu nariz. O elenco inteiro de Pantanal já voltou, o jesuíta está com o convite e a Dira Paz também. É, e hoje, inclusive, não sei se vocês viram, gente, Jorge, todas as garotas em mim está péssimo da audiência e isso não está alavancando Poliana Moça. Não, gente, assim, eu acho que a ideia de todas as garotas em mim é muito boa, mas eu não tô gostando da execução. Eu parei de ver. Não consigo ver mais. E hoje o Guito postou um vídeo dele com o Murilo Benício, não sei se vocês viram, eles remando lá pelo Rio Negro e de certa forma se despedindo de Pantanal. Deixa eu botar aqui para vocês. E aí para vocês... Menino, derrubou a live, Elane Pedro. Exatamente. Eu fui puxar o vídeo do Guito para postar aqui, derrubou a live. Deve ter alguma inconsistência, alguma interferência do processo do vídeo para o processo da live do Instagram. Derrubou a minha live na minha cara. Foi a educação da porra. Fiquei puto, bateu com a porta na minha cara. Eu ainda se viu isso, Instagram. Mas de qualquer maneira, gente, eu postei o vídeo aqui, eu postei o vídeo no meu perfil pessoal, o Jorge Luiz Brasil. Esse vídeo do Guito com o Maurilo Benício remando, remando, se despedindo do Pantanal, remando pelo Rio Negro e dizendo, olha, só sobrou aqui o Tibério e o Tenório. Aí o Murilo diz, eles terminaram juntos. Aí o Guito ria beça. Então esse vídeo está lá no meu perfil pessoal. mas eu vou postar ainda hoje, eu acho, aqui no perfil do Mais Novela também. Não estou assistindo Todas as Garotas em Mim, prefiro Poliana Moça. Ah, Lucas Teodosa, eu não prefiro nenhuma. Assim, sinceramente, na época da revista, eu me obrigava a ver todas as novelas, porque a revista publicava todas as novelas. Agora eu só vejo as novelas que eu estou afim. Eu me dei essa liberdade. Então assim, Reis, eu assisto só no sábado, Reis 1. Poliana, eu assisti só a primeira semana, não curti. Oi, Carlos Henrique, como é que está, querido? Não curti, parei de ver. E todas as garotas em mim, eu vi 15 dias, e aí parei de ver também, não gostei. Menino, não travou não, fui botar o vídeo do Guito, caiu minha live, jogaram minha live, não são Marquinhos Moraes, seu lindo. Gato, Gato, Sarado, lembro vagamente da primeira versão do Pantanal, se apelidaram a Zefa de Zefa, cheira, cheira, lembro disso. Eu estou, menino, eu estou gripado, estou com Covid, uma das duas. Vou descobrir amanhã o que é, se é gripe meu, se é Covid, vou fazer o teste de Covid amanhã. Alexandra, como é que está, meu amor? Fechou, Lucas, minha novela fechou dia 28 de fevereiro. Eu vou fazer nebulização daqui a pouquinho, Jesse, antes de dormir, eu faço nebulização com soro fisiológico. Estou gostando de Cara e Coragem também, estou gostando. Estou adorando a dinâmica, estou adorando os núcleos paralelos, estou adorando, gente, como o menino André Luiz Frambach está lindo, gente do céu. Como aquela menina da Vitória Bom também é linda, que casal esses dois vão fazer? Benza a Deus. Adorei Thaís como Clarice, estou adorando Thaís como Anitta. Estou gostando muitíssimo ainda da novela. Obrigado, querido. Você sente gosto de alguma coisa? Cheiro? Sinto cheiro de tudo por enquanto, né? Cheiro de tudo, gosto de tudo, inclusive Walter fez um bife a parmediana, gente. Estava dos deuses. Não mentiu, o MP quer saber quanto o SBT faturou com o Pantanal. Ah, tem treta. Sempre tem treta, né? Louzo e Udo, essas coisas sempre tem treta. Aí agora também tem essa confusão armada de equipe Bolsonaro não querendo renovar a concessão da Globo. O marido até da Patrícia Bravanel, que ele faz, Fábio Farias, disse, se não tiver tudo ok, não renovaremos a concessão. Aí vai estar tudo errado, né? Vai estar tudo... Ah, para, né, gente? Então, você não está com Covid. Minha menina, Jessiquita, tem muitos tipos de Covid. Eu tenho um amigo meu, agora é meu compadre, que ele não tem sintoma nenhum. Só descobriu que precisou fazer a testagem para poder fazer um trabalho e na testagem deu que ele estava com Covid e teve que ir para casa. Não sei, querido. Não sei. A escala é dona do título Minha Novela. Não sou eu, não. Entendeu? Então, não sei o que te dizer. Tomei... Eu ia tomar a quarta dose amanhã. É mole. Ia tomar a quarta dose e a tua terceira dele. É, menina. Pode ter... É muita variada isso. Quem tomou outras vacinas... É, não. Mas, assim, eu estou com os sintomas das gripes que eu tenho. Eu sou muito fraco para a doença, gente. Eu sou fraco para a doença. Eu fico mimimi. Eu fico pipipi. Eu fico... Eu quero tudo da bom. Eu falo igual o Mateus da Fazenda. Porque, assim, quando eu estou gripado, eu viro um pouco Mateus. Porque o coração do pet fica muito pequenininho de gripe. Eu fico muito encatarrado. Muito encatarrado. Entendeu? Então, é isso. O povo vai querer ver a Globo. Eu vou ter que deixar... Ah, gente. É palhaçada. Esse sacambado é desequilibrado. Pois é. Até parece que o público vai sair da Globo para assistir o SBT. Eu me mudo para o Netflix. Gê, o meu cap, meu amor. Obrigado, coisa rica de papai. Então, é isso, gente. Se eu não tivesse, realmente, morto de sono, que eu acho que também é dos remédios que estou tomando, também, por via das dúvidas, estou tomando antialérgico. Porque eu sou muito... Nem o humor, nem o apetite. Isso o Walter falou hoje. Jorge, você não perde o apetite. Não perco, gente. Eu não perco o apetite, graças a Deus. Então, é isso. Tá? Se eu não estivesse precisando mesmo dormir, eu ficava aqui mais. Mas eu prefiro dormir um pouquinho mais cedo hoje para amanhã ficar bom e poder fazer o sexto, tá? O sextando. Também, Bruno, eu sou um... Eu sou um cocôzinho, gente. Um cocôzinho, quando eu estou gripado. Eu sou ninguém. Você não está preocupado se for Covid, mas você já tomou outros três dólares. Não, gente. Eu não estou preocupado, não. Se tiver que ser, vai ser, gente. Se tiver que ser, vai ser. Eu só quero saber porque eu... Pra poder me precaver ainda mais. Jorge, estou... Estou... Estive Covid e me recobrei sem sequelas. Graças a Deus, querido. Recorta uma dramaturgia nada boa. Há algum tempo, querido. Levei um susto ontem. O que foi, Zoiudo? Liane Santofi, meu amor. Saudade de ti. Juliane, obrigado. Linda. O quadro do Faustão... O quadro do Faustão no programa do Ratinho. Qual deles? Já tomei, menina. Eu tomei a vacina da gripe no mesmo dia que eu tomei a vacina do... da terceira dose. Você lembra daquele quadro iluminado? De nada está no programa do Ratinho. Ah, como diria o icônico Chacrinha? Na televisão, nada se cria, tudo se copia. E é pura verdade. Eu acho que eu estou com uma... Na verdade, eu estou com uma virose mesmo. Não é nem gripe, é virose. Oi, Luizito, amor. Estou saindo, amigo. Você chegou e eu saindo, viu, filho? Preciso muito mimir, tá? Então, meus amados, lembrando, www.masnovela.com.br Preciso muito comprar remédio, comprar comida para o cachorro. Vão lá no meu site, por Cristo, tá? Me ajuda. Quando eu salvar a live, dá uma curtida. Ninguém está curtindo a live, ninguém está comentando nada. Por favor. Melhorei um pouquinho, bem pouquinho, Luizinho, mas vou até sair, meu filho. E também passa lá no meu YouTube, Jorge Brasil, por favor. Estamos saudando, nada bem, muitos problemas de saúde. E, menina, hoje quem está doente também sou eu, menina. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Art Vibes. Obrigado, meus amores. Amanhã a gente se vê, se Deus quiser, tá? No sextão do Jorge Brasil. Love you too too. Fui.